Olá pessoal, eu sou o Carlos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Bugigão. Pessoal, como eu tinha prometido para vocês, hoje nós vamos começar a fazer duas manutenções na Kombi. A primeira que nós vamos fazer é a regulagem do facão, ou seja, a regulagem da suspensão traseira. E quando isso é necessário? Quando as rodas começam a ficar arriadas, você olha só como por detrás, os pneus traseiros não estão retos, estão abertos a parte de baixo. Então ele começa a comer pneu pelo lado de dentro. Nós vamos trocar as borrachas, quem não sabe quais são as borrachas são essas daqui. E nós vamos regular a altura do facão. Normalmente usa uma ferramenta chamada goniômetro, a ferramenta que custa em torno de R$200,00. Essa daqui, para quem não conhece, o carro tem que estar em um elevador, tem que estar totalmente nivelado para você poder utilizar essa ferramenta, porque a suspensão traseira da Kombi é regulada em 23 graus exatos. Então a utilização da ferramenta se faz necessária para essa regulagem. No nosso caso, a nossa Kombi está com a suspensão um pouco arriada, nós vamos erguer um pouco ela. Quem não tem a ferramenta, quem não tem o elevador, quem não consegue deixar a Kombi totalmente nivelada, quem não tem R$800,00 para pagar para um mecânico fazer essa regulagem, pode fazer do jeito que eu faço que dá certinho. Sempre fizemos isso, nunca tivemos dor de cabeça. Ok? Então acompanha a gente, qualquer um consegue fazer em casa. Vocês vão precisar de um macaco simples, vão precisar de uma chave 15mm, vão precisar de uma chave 19mm, e graxa e as quatro borrachas novas. Então vamos comigo lá. Primeiro passo, a gente vai erguer a Kombi, tirar as rodas, soltar os parafusos, aí eu mostro para vocês como é que ficou. Bora lá! Bom pessoal, erguemos a Kombi, tiramos a roda, tá? Aqui ó, vocês estão vendo esses quatro parafusos aqui ó? Este, esse, esse e tem um aqui embaixo. Ok? Chave 19, vai soltar esses quatro parafusos. Chave 15, vai tirar os quatro parafusos dessa tampinha. Tá? Tem uma ceia de aranha aqui para ajudar. Eu vou mostrar para vocês lá de lá, que eu já desmontei. Só que lá vocês vão ver que eu desmontei tudo. Eu tirei campana, tirei luna de freio, porque eu vou fazer o freio da Kombi, que ela não tinha sido feita ainda, tá? Então nós vamos fazer o freio. Tirei a árvore aqui ó, com as homocinéticas, que também vamos trocar as homocinéticas. Mas para a regulagem do facão, não tem necessidade. Soltou esses quatro parafusos, tá? Soltou aqui, essa peça aqui vai recuar para baixo e o facão vai ficar livre, como vocês vão estar vendo lá de lá. Vamos dar uma olhadinha lá. Ó, como eu falei para vocês, eu desmontei, tirei aqui ó, a árvore com as duas bolachas de homocinéticas, as lanas de freio traseira, burrinho de freio, tá? Desmontei, mas soltou lá, soltou os quatro parafusos que vão lá, essa peça solta, né? Soltou aqui os parafusos da tampinha, vamos tirar lá fora aqui ó. Tirou lá fora, vocês conseguem perceber que a borracha aqui está toda zoada, olha a espessura dela embaixo, olha a espessura dela em cima, por isso ele fica torto, por isso torce, essa peça aqui torce nesse sentido assim ó, tá? E com isso a roda fica com uma cambagem negativa, fica aberta, comendo o pneu por dentro. Eu acho que eu consigo mostrar para vocês aqui no pneu ó, olha aqui ó, o que acontece, olha a profundidade do suco aqui e olha a profundidade do suco aqui, ele estava comendo por dentro, ok? Bom, tiramos a tampinha, vamos tirar fora a borracha aqui ó, pegar uma chave de fenda aqui para auxiliar a gente, ó, tá? Olha como ela estava toda zoada aqui ó, essa borracha, o furo dela é exatamente no centro. Ok, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui ó, vocês vão reparar, que tem umas estrias, conseguem perceber? Que ele tem umas estrias, olha, deixa eu ver se consigo chegar mais, isso aqui ó, ela tem umas estrias, essa daqui é a barra de torção, ela tem essas estrias aqui na ponta e tem as estrias lá dentro daquele tubo lá ó, ó, nesse tubo aqui ó, ela vem aqui dentro, tá? Essas estrias elas são alternadas, ela não tem a mesma posição dos dentes para o lado de fora e para o lado de dentro. Então, o que que a gente vai fazer? Como eu vou erguer mais minha suspensão, que ela estava um pouquinho arriada, eu vou mexer um dente só aqui. mas para isso eu preciso saber aonde é que está a minha marcação, né? Então, o que eu vou fazer? Para mim não perder meu ponto, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou marcar. Eu fiz uma marquinha aqui ó, para eu poder saber qual era o ponto que ela estava, ok? Ah, é normal, na hora que eu bater com o martelo para essa lâmina vir um pouquinho mais para fora, que ela dê um tranco, vamos pegar aqui ó. Muito bem ó, então eu soltei lá, tá? Tá vendo que ela desceu aqui. Agora a primeira coisa, antes de mais nada, nós já fizemos uma marcação aqui, não fizemos de como ela estava, né? Agora nós vamos pegar uma chave de fenda, alguma coisa, vamos fazer um risco aqui embaixo, ó, dente aqui ó, ó. E um risco aqui em cima, dente aqui também ó. Por que isso? Isso é a marcação minha, tá? Em relação ao que estava. Se eu quiser descer mais a suspensão, deixar a Kombi mais baixa, em relação a esse daqui, eu vou ter que subir essa alavanca aqui, tá? Se eu quiser deixar ela mais alta em relação a marca que eu fiz embaixo, eu vou ter que descer. Então eu quero erguer um pouco mais a minha suspensão. E agora eu vou tirar aqui e eu vou descer um dente. Eu vou fazer esse movimento aqui assim ó, com ela, um dente, tá? Lembrando que um dente vai subir em média mais ou menos aí em torno de 7 cm da suspensão. Para cada dentinho desse daqui ó, que a gente movimentar, se eu rodar ele para baixo aqui assim ó, ele vai subir em torno de 7 cm da suspensão. E se eu fizer assim, ele vai descer em torno de 7 cm da suspensão. Ok? Então agora eu vou tirar ele aqui e vamos movimentar um dente para baixo aqui. Beleza? Pessoal, então vamos lá. Vocês vão ver que a primeira regulagem que eu vou fazer, eu vou tirar ó, vai sair o eixo junto lá ó. Tô tirando o eixo inteiro, tá? Tirei. Tá? Essa era a marcação que ele tava, né? Aqui ó, olha a marcação lá. Tá? E eu vou querer descer ele aqui, um dente aqui ó. Ó, mas é um dentinho só ó. Ó. Olha tanto que ele mudou lá. Um dente só. Lembra que eu falei? Que um dente ia fazer com que essa suspensão subisse em torno de 7 cm. Agora eu vou colocar lá ó, eu vou bater aqui ó. Entenderam porque que eu fiz a marca aqui ó? Porque senão eu perco essa posição aqui. Por que que eu tirei? Pra gente trocar essa borracha aqui que também tá muito zoada. Eu tirei pra gente trocar essa borracha ali dentro aqui ó, que também tá muito, muito zoada. Olha a listada que tá essa aqui gente. Né? Agora eu vou pegar a borracha nova pra vocês verem lá como é que é. Ok? Bom pessoal, então essa daqui são as buchas velhas que estavam aqui né? E essa daqui ó, é a bucha nova. Olha a diferença, né? Bastante diferente. Ah, olha isso. Né? E é isso daqui que faz ela abrir, tá? Nós vamos montar agora isso daqui com a graxa. Passar bastante graxa nela. Tá? Lembra que nós fizemos a marquinha aqui, a marquinha lá pra gente poder fazer uma na outra daí. Né? Então vamos lá. A gente vai dar uma limpadinha aqui ó. Lubrificar porque ele trabalha torcendo essa barra aqui né? E isso é a suspensão da Kombi. É uma barra de ferro redonda, grossa né? Né? Uns 3, 4 centímetros de diâmetro aí que trabalha torcendo. Ok? Então lá de dentro ela vai assim ó. Que é a parte mais fina né? Pra dentro vocês vão perceber o desenho cônico lá. E a parte mais grossa pro lado do facão. Ó. Muito bem. Show de bola. E vamos por mais graxa. Tá embolotado em graxa aí. É. Isso daqui ele tem que ser lubrificado. Se ele não for lubrificado, ele tiver seco que nem tava lá. Cada vez que a suspensão trabalha, que ela faz o movimento ele gasta a borracha. Ah. Ao invés de escorregar ele vai gastando a borracha. Ele vai gastando a borracha e ele vai abrindo a roda. Uhum. Ok? Bem melecadinho. É. E ó. Isso daqui ele tem que ser feito gente. Com... Deixa eu olhar aqui de frente agora. Ok. Tá de volta lá a marca, tá? Isso daqui ele tem que ser feito os dois lados juntos. Não dá pra desmontar um lado e depois montar ele e fazer o outro, tá? Por quê? Ah. Nessa posição que ele tá agora aqui. É onde eu vou desmontar o lado de lá e eu vou comparar aqui ó. Tá? Porque se de um lado ele tiver assim, do outro lado ele tiver um dente mais pra baixo, um dente mais pra cima, a suspensão vai ficar torta. Né? A Kombi vai ficar torta. Então, esse é o momento que a gente vai igualar, né? A altura da suspensão. O quanto vocês vão deixar alto, o quanto vocês vão deixar baixo, aí vai do gosto de cada um. Então, lembrando que quanto mais alto vocês deixarem, mais dura fica a suspensão. E quanto mais baixo vocês deixarem, mais arriada ela vai ficar. Tá? Aí entraria aquela ferramenta chamada agoniômetro, que eu falei pra vocês no começo, que essa regulagem, esse ângulo que vocês estão vendo aqui ó, ele tem que ter 23 graus em relação ao nível, né? Essa seria a regulagem correta. Porém, pra Kombi Home eu deixo ela um pouquinho mais alta, porque ela tem o peso de caixa d'água, tem o peso dos móveis, ela não vai transportar peso, ela vai ser mais pesada constantemente, né? Então, se uma Kombi ela vai transportar, você vai fazer uma viagem, vai levar um pouco mais de peso, vai voltar com ela vazia, né? Vai circular com pouca gente, de repente você coloca muita gente, beleza, deixa ela nesses 23 graus. Mas, como ela vai estar constantemente mais pesada, a gente vai deixar ela um pouquinho mais alta. Não muito mais alta, senão ela vai ficar muito dura e aí estrada de terra, estrada de chão com muito buraco, ela vai pular que nem um cabrito e vai acabar danificando até o chassi, né? O monobloco dela acaba trincando por não ter movimento de suspensão, fica muito duro. Beleza? Então desse lado aqui tá feito, vou colocar a outra borracha aqui, nova, tá? Pro lado de fora, lembrando ó, tá vendo? A parte cônica, o cônico dela encaixa aqui, pra depois colocar lá. E nós vamos desmontar o outro lado agora pra poder deixar essa medida aqui ó, igual um lado e o outro. Bora lá! Tchau! 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 Vamos, borrachinha nova, né? Graxinha? Isso, muita graxa, não é graxinha, não é graxá, graxá. Ó, isso aqui vai pro Marcelo e pra dona Ana. Graxeiros e graxeiras, ó. Graxá. Não pode. Brincadeiras à parte. Brincadeira, dona Ana. É, e o graxá também, viu, gente? Do canal Graxá também, brincadeira. Brincadeira. Bom, pessoal, então vamos erguer com o macaco aqui, ó. O quanto a gente vai erguer? O suficiente só pra ele... Ah... Liberar aqui, ó. Tá? Pra ele passar aquele degrauzinho que tem lá. Bom, tá? É bacana. Música Pessoal, então vocês viram aqui, a gente montou, apertamos bem, colocamos ele na marca velha que estava aqui, por uma questão do alinhamento, apertamos muito bem esses 4 parafusos, apertamos muito bem esses 4 parafusos, pessoal, então nós terminamos de montar o sistema de freio aqui, deixa eu dar uma mostrada aqui, terminamos de montar o facão, apertamos bem esses 4 parafusos aqui, apertamos muito bem esses 4 parafusos aqui também, lembre-se que é isso que segura a suspensão traseira, colocamos de novo o facão na marca original dele aqui, dos dois lados nós fizemos isso, montamos o sistema de freio, colocamos o burrinho novo, bem parafusado, ligamos o cano de freio dele aqui atrás, não pode esquecer disso, montamos as sapatas, presta atenção que a alavanca do freio de mão fica virada para fora, para vocês não inverterem e não colocar aqui para o lado de dentro, mola virada para dentro, para forçar sempre ela travada para dentro, colocamos as duas travas, vocês veem que ela tem o rasguinho lá, virou, ela trava, não tem muito segredo. Agora nós vamos colocar a campana aqui, ela entrou certinho, vamos colocar a porca-castelo e essa parte agora nós não vamos apertar, porque nós vamos sangrar o freio, nós vamos regular o freio de mão e essa parte é a parte que eu vou explicar para vocês agora no próximo vídeo. Pessoal, eu dei uma parada agora por causa da chuva, mas assim, só para repassar uma coisa bastante importante para vocês, nós terminamos de montar lá os facões, né, apertamos bem os parafusos, falta eu ligar os amortecedores ainda, apertar aquelas duas porcas do cubo e colocar o contrapino, né, galerinha, voltou a chover, eu ia filmar para vocês apertando ali com o caninho, mas não tem muito segredo, eu encarei debaixo de chuva mesmo, porque já tem uma semana que ela está parada e a judiação deixa ela parada assim. Chave Allen 6mm, um pedacinho de cano para poder fazer força, 6 parafusos em cada tulipa das rodas e 6 parafusos em cada tulipa do câmbio, apertou isso daí bem firme, hora de colocar as rodas no lugar, isso aí para testar, ok? Repara-se a hora que vocês terminou de apertar, solta o freio de mão e gira a roda para ver se ela está girando, porque se deu algum problema na montagem da homocinética, da junta homocinética, a roda vai travar, ela não vai virar, tá, porque esse rolamento ele tem um movimento escamoteável, né. Então testou de um lado, testou de outro, colocou a roda no lugar, sai e dá uma volta no quarteirão, duas voltas, para no lugar bem plano, um posto de gasolina, alguma coisa assim, e aí nós vamos medir a altura do paralama, de um lado no chão e do outro lado no chão. Na minha Kombi eu vou contar um segredinho para vocês, eu deixei um grau a mais do meu lado esquerdo, o lado do motorista e um grau a menos do meu lado direito, porque a maioria dos meus móveis, a maioria do meu peso está do lado esquerdo, então para poder ficar mais equalizada, tá. Vamos testar e vamos ver como é que ficou, beleza? Bora lá! Pessoal, como as nossas dicas são sempre para estradeiro, então as coisas têm que ser improvisadas, tá. Nós precisamos rebitar isso daqui, tem esses rebites, né. Esses rebites eles vão entrar da lona para a sapata, ó, vai da lona para a sapata. Música 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 Música